A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Ho, 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 ho. Nesta sexta-feira, visitou o TAPES, o pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, o ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e concedeu coletivo à imprensa local. Acompanhe os melhores momentos desta entrevista. O PDT é o PDT de brisola, é o PDT de colares, é um PDT que já tem realizações. É um PDT plural, é um PDT aberto, é um PDT que olha para frente. É um PDT que procura se unir com as pessoas e para o Rio Grande do Sul crescer sem preconceitos. Vamos torcer para que a sociedade seja forte, para que o Estado permaneça naquilo que é essencial. Eu não concordo com o Estado máximo, não deu certo em lugar nenhum no mundo e não existe o Estado mínimo. Eu defendo o Estado necessário. O Estado necessário é definido pela sociedade. A sociedade tem que dizer o tamanho do Estado que ela quer. Nós temos que recuperar as funções mínimas do Estado, que é a educação, saúde e segurança. Esse tem que ser o nosso foco. Também é resultado do empobrecimento, mas no caso específico do Rio Grande do Sul não é por isso. Nós tivemos erros equívocos que levaram ao fortalecimento do crime organizado. A retirada das horas extras, o fim da gratificação que retinha, retardava as aposentadorias, o parcelamento de salários. Tudo isso levou à redução do custeio para a segurança, reduzindo armamento, coletes, viaturas. Tudo isso afetou a segurança. Hoje nós temos 61,3 homicídios a cada 100 mil habitantes em Porto Alegre. A ONU estabelece que acima de 30 é guerra civil, a Síria, a Iraque. Esse é o índice. O Rio de Janeiro tem 30. Nós temos 61,3. Porto Alegre está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Porto Alegre, no ano passado, tinha 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Duplicou. Não é só por uma questão econômica. Nós estamos falando por erros, equívocos. Não existe espaço para amadorismo na segurança. O Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes. O Rio Grande do Sul também não é. Se você olhar pela mesma lógica do que está sendo feito, não tem solução. E o que não tem solução, solucionado está. É preciso subverter a lógica. O ovo de Colombo também foi algo bastante óbvio depois de feito. Então nós temos que buscar uma nova estrutura. Óbvio que nós temos carência de funcionários. Mas nessa estrutura dispersiva, essa estrutura vertical, essa estrutura que é feita para não fazer, nós temos que ter uma estrutura mais enxuta, garantir que os servidores que estão hoje, nós faltam servidores no Estado, eles fortaleçam as estruturas que serão compostas. E com isso nós vamos ter capacidade de fazer com inteligência. Eu fiz isso. Eu peguei uma prefeitura com dificuldades, informatizei, tinham 80 computadores, deixei com mais de 2 mil. Estabelecei sistemas de informática na minha cidade. Eu peguei uma prefeitura totalmente no papel. Então não é algo que eu não domine. Eu trabalhei no Ministério da Educação e fiz toda a informatização, criei esse sistema. Então eu tenho experiência. Eu administrei um orçamento maior do que o governo do Estado. O orçamento do MEC é quase uma vez e meia o orçamento do Rio Grande do Sul. Então eu tenho uma experiência que a vida me deu e, portanto, eu tenho também a vitalidade. Eu tenho duas coisas hoje, experiência e vitalidade. Às vezes a gente tem experiência, mas não tem mais vitalidade. Às vezes a gente tem vitalidade, mas ainda está faltando experiência. Eu acho que é por erros naturais. Os governos acertam e erram. O Rigoto, a Ieda, o Tarso e o Sartori acertaram e erraram. Cada um deles procurou fazer o melhor. Não adianta nós encontrarmos culpados. Vai melhorar a educação nós encontrarmos culpados? Nós temos que, ao invés de olhar para a crise, olhar para a solução. Nós temos que ver o que é preciso fazer hoje para melhorar a educação amanhã. É isso que nós temos que nos focar. Se nós vamos ficar nos focando quem foi o culpado, por que fez, por que não fez, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ter capacidade de unir o Rio Grande do Sul. Unir pessoas diferentes. Nós temos muitas coisas que nos dividem. Muitos interesses divergentes. Mas nós, o líder, temos que ter capacidade de buscar aquilo que une. É isso que tem que ter o líder. O líder tem que ter esse papel. Eu penso que esse é o caminho para o Rio Grande do Sul para que a gente possa buscar esse novo rumo. Não é tarefa fácil. Mas eu penso que o governador nada mais é do que o prefeito de todos os prefeitos.